E aí de boa, aqui é o Daniel Coutinho, do canal Daniel Coutinho, em parceria com a Guilda Heroes. E vou trazer a história da arma Artefato de Druida, Restauração, Ganyr, Árvore e Mãe. O sonho esmeralda está em risco. O pesadelo busca corromper todo o seu poder. Este galho foi extremamente importante em manter o sonho estável e em paz. Mas não é mais seguro deixá-lo lá. Você é um dos druidas mais surpreendentes capazes da história. Leve consigo este cajado. Proteja-o. E use-o para livrar nosso mundo da legião. Nos tempos antigos de Azeroth, a vida natural nunca teve chances de emergir devido ao reino terrível dos deuses antigos. Sem ajuda, a natureza não teria se erguido nunca. Os titãs sabiam disso. Um de seus últimos atos para nos ajudar foi dar aos guardiões o conhecimento e poder para reverter a distinção inerável dos deuses antigos. Com o tempo, a natureza se ergueria. Vida voltaria a florescer. Girações de plantas e animais cresceriam e mudariam. Esta recuperação milagrosa não veio de apenas um lugar. Mas, no começo, havia uma fonte de puro equilíbrio. Um lugar onde toda a vida podia descansar sem renuncer. Um lugar chamado Ganyr, a Árvore Mãe. A Guardiã Freia foi encarregada pelos titãs de guiar a semeadura da vida natural de Azeroth. Para ajudar na tarefa, ela mudou em reinos místicos e seria conhecido como o Sonho Esmeralda. Ela queria que fosse uma visão imaculada da natureza, não perturbada pelas forças do mal ou civilizações externas. Ela começou criando uma única, imensa árvore, no topo de um alto pico dentro do sonho. Dela brotaram muitas frutas e flores diferentes e a nova vida fluir para fora em ondas, formando a terra. Freia esculpiu núcleos de vida em outros lugares dentro do Son Esmeralda. Mas essa árvore foi a primeira, a mais alta e mais radiante. Por milênios ela serviu como fonte de cura e equilíbrio que se estendia além do sonho, alcançando o mundo físico. Então galera, essa é a história dessa arma Artefato. E se você curtiu, deixa aquele like para dar uma força para a gente. Deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história. E compartilha com seus amigos que usam essa arma. E se você quer a história das outras armas, deixa nos comentários também qual é a história e de que arma você quer saber. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 Armas Artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo, com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Ish no'ala, que Luna ilumine o seu caminho.